Boa noite. Estamos iniciando mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Assis. Quero cumprimentar todos aqueles que nos acompanham pela TV Câmara e também pela Rádio Câmara 95.5. Eu determino ao primeiro secretário, vereador Luiz Antônio Ramão, para que proceda a chamada dos vereadores. Alexandre Cobra Vêncio. Dionísio de Gênova. Tenente Gênova, presente. Douglas Azevedo. Edson de Souza. Passoreadinho, presente. Fábio Alex Nunes. Fabinho Alerta Verbal, presente. Fernando Vieira. Fernando Sirquia. Presente. Gerson Alves. Presente. Jonas Campos. Ramão, presente. Nivaldo dos Santos. Pastor Nivaldo da Pedanada, presente. Rogério Nascimento. Presente. Vanessa Eugênio. Vanessa Eugênio, presente. Viviane... Vinícius Simili. Presente. E Viviane Del Massa. Presente. Havendo coro regimental, declaro aberta a presente sessão. Invocando a proteção de Deus, os vereadores da Câmara Municipal de Assis iniciam seus trabalhos. Determino ao nobre vereador Fabinho, do Alerta Verbal, para que proceda a leitura do trecho bíblico e a oração do Pai Nosso. Aqueles que puderem ficar em pé, por favor. Boa noite, seu presidente, boa noite a todos. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 11. Se vocês quiserem uma vida feliz e boa, mantém o domínio sobre a língua e guardem os lábios em dizeres mentiras. Desviem-se do mal e façam o bem, procurem viver em paz e façam tudo para alcançá-la. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Obrigado, vereador Fábio Alex Nunes. Em votação, a ata número 12 da nona sessão ordinária é realizada no dia 25 de março de 2024. Os vereadores favoráveis à aprovação da ata permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovada por unanimidade a ata número 12 da nona sessão ordinária, realizada no dia 25 de março de 2024. Determino ao primeiro secretário para que proceda a leitura da matéria do expediente. Os requerimentos, moções e indicações estão disponíveis no mural do site da Cama, para a ciência dos vereadores e também de toda a população. Leitura do expediente da décima sessão ordinária, em 1º de abril de 2024. Projeto de lei nº 59, barra 2024, do Poder Executivo, que dispõe sobre denominação de rotatória Clemente Pórquia. A rotatória é localizada no final da Avenida Dom Antônio, que dá acesso ao residencial Esmeralda Parque, em nosso município. Decreto nº 9.348, 2024, do Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial para os fins que especifica, no valor de R$ 21.932,09. Decreto nº 9.349, 2024, do Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial para os fins que especifica, no valor de R$ 20.000,00. Decreto nº 9.350, barra 2024, do Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial para os fins que especifica, no valor de R$ 90.227,95. Decreto nº 9.351, barra 2024, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial para os fins que especifica, para os fins que especifica, no valor de R$ 2.797,900. Decreto nº 9.352, barra 2024, do Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial para os fins que especifica, no valor de R$ 10.230,69. Decreto nº 9.353, barra 2024, do Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial para os fins que especifica, no valor de R$ 131.042,48. Decreto nº 9.354, de 2024, do Poder Executivo, que dispõe sobre homologação de concurso público nº 01, barra 2023, para aprovimento de cargos do quadro de pessoal de carreira da Prefeitura Municipal de Assis. Decreto nº 9.355, barra 2024, do Poder Executivo, que dispõe sobre nova composição do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Conselho do Fundeb. Decreto nº 9.357, barra 2024, do Poder Executivo, dispõe sobre a liberação de calção oferecida pela empresa Construir Loteadora Limitada, em garantia pela execução de obras de infraestrutura no loteamento denominado Residencial Bela Vista e da Outras Providências. Decreto nº 9.358, barra 2024, do Poder Executivo, que autoriza o uso de imóvel pertencente ao município para a servidão de passagem necessária à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, e da Outras Providências. Decreto nº 9.359, barra 2024, do Poder Executivo, Institui no município de Assis a Brigada Civil Voluntária de Combate a Incêndios e da Outras Providências. Decreto nº 9.362, barra 2024, do Poder Executivo, dispõe sobre o procedimento administrativo e uso de sistema digital para o processamento de aprovação de projetos e edificações e licenciamento de obras e da Outras Providências. O ofício da Divisão de Contabilidade nº 13, barra 2024, do Poder Executivo, encaminha o balanço de 2023, através de demonstrações contábeis, isoladas e consolidadas. Informações, solicitações de prorrogação de prazo para respostas de requerimentos. Respostas de requerimentos, moções e ofícios apresentados pelos vereadores já estão publicados no site da Câmara Municipal de Assis e enviados no e-mail de cada solicitante. Projeto de Lei nº 58, barra 2024, de autoria do vereador Edson de Souza, dispõe sobre a denominação da praça localizada na confluência da Avenida São Cristóvão, com as ruas Cônigo Heriberto e Rodrigues, na Vila Triângulo de Praça Maria de Jesus Faria. Projeto de Lei nº 60, barra 2024, do vereador Gerson Alves de Souza, altera dispositivos da Lei Municipal 4.768, de 3 de abril de 2006, que institui e inclui, no calendário oficial do município de Assis, o dia da Polícia Civil e das outras providências. Projeto de Lei nº 61, barra 2024, de autoria do vereador Gerson Alves de Souza, altera dispositivo da Lei Municipal 4.859, de 18 de outubro de 2006, que institui e inclui, no calendário oficial do município de Assis, o dia municipal do monitor de creche e das outras providências. Projeto de Lei nº 62, barra 2024, de autoria do vereador Fernando Vieira, que institui e inclui, no calendário oficial do município de Assis, o dia municipal do influenciador digital e das outras providências. Projeto de Lei nº 63, barra 2024, do vereador Edson de Souza, regulamenta o uso do bracelete azul para pessoas diabéticas no município de Assis. Oficio nº 4.3.958, barra 2024, da FEMA, Fundação Educacional do Município de Assis, que encaminha contas do exercício 2024, acompanhada de relatórios de atividades desenvolvidas pela FEMA e sua unidade. Oficio nº 52, barra 2024, da Assispreve, o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Assis, encaminha o balanço geral de 2023. E ofício sem número da Câmara Municipal de Assis, que encaminha o balancete da despesa de março, de 1 de 3 de 2024 a 31 de 3 de 2024. Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Assis, 1º de abril de 2024. Lido, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Alexandre. Registrar a presença, por gentileza. Presença registrada. Havendo requerimentos, moções e indicações apresentadas em regime de urgência, eu solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura. Requerimentos apresentados em regime de urgência na 10ª Sessão Ordinária, em 1º de abril de 2024. Requerimento nº 114, barra 2024, do vereador Fabinho Alerta Verbal, que requer informações do Poder Executivo sobre atendimento no ambulatório animal. Requerimento nº 115, barra 2024, também de autoria do vereador Fabinho Alerta Verbal, que requer informações do Poder Executivo sobre a horta comunitária semeando o futuro, que está abandonada. Indicações apresentadas em regime de urgência na 10ª Sessão Ordinária, 1º de abril de 2024. Indicação nº 123, barra 2024, do vereador Rogério Nascimento, que solicita do Poder Executivo a possibilidade de execução de reparo na malha asfáltica, no início da estrada da Água do Matão, próximo à Avenida Doutor Dória. Indicação nº 124, barra 2024, do vereador Pastor Edinho, Solicita do Poder Executivo a possibilidade de instalação de poste de iluminação pública na área verde localizada no Jardim Nova Olinda. Indicação nº 125, barra 2024, barra 2024... Indicação nº 125, barra 2024, do vereador Ramão. Solicita do Poder Executivo a possibilidade de implantação de iluminação pública na marginal. José Vital Nogueira Cobra, Coronel Cobra, até a Avenida Integração. Indicação nº 126, barra 2024, do vereador Gerson Alves, Solicita do Poder Executivo a possibilidade de implantação de sinalização de trânsito de estacionamento em 45 graus na rua Antônio Olmo, na Vila Cláudia. Moções apresentadas em regime de urgência na 10ª Sessão Ordinária, em 1º de abril de 2024, a moção nº 284, barra 2024, do vereador Vinícius Simili, que registra voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Valdir Max. Lido, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Fernando Vieira. Registro de presença, obrigado. Presença registrada. Obrigado, vereador Ramon, pela leitura do expediente. Coloco agora em discussão os requerimentos, moções e indicações, pelo prazo improrrogável de cinco minutos cada vereador. Os vereadores já poderão fazer sua inscrição de forma oral. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Fábio Alex Nunes. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos. Senhor presidente, estarei falando de algumas indicações, antiga já, indicação e requerimento, que desde o comecinho que fala sobre a horta comunitária. A indicação de número 480, de 2021, que solicita do Poder Executivo a possibilidade de execução de serviços de limpeza e capinação na área pública localizada do lado do centro comunitário. Aqui começou a gente fazendo indicação para limpeza do local. E depois a gente acabou encaminhando um requerimento de número 42, de 2021, que requer informações do Poder Executivo sobre a possibilidade de implantação de uma horta comunitária ao lado do centro comunitário, no bairro Assis III. Se existe a possibilidade de implantação de uma horta comunitária na área localizada entre as ruas Caxambu e Atanásio Medeiros, ao lado do centro comunitário, no bairro Assis III. Se positivo, e qual previsão para que isso ocorra? Se negativo, por favor, justificar. O Poder Executivo respondeu esse requerimento, dizendo que a municipalidade pode realizar parcerias e implantação de uma horta comunitária, que isso ocorra necessário apresentar um projeto, um grupo formal, para instalação e execução e manutenção da horta. Queria pedir para a técnica, por favor, colocar as imagens para que o pessoal possa entender um pouquinho mais da área que a gente está falando, que é do lado do centro comunitário, ali na Assis III. Uma área que está ali até hoje sem uso nenhum, pelo Poder Executivo. A gente fez essas diversas indicações ao Poder Executivo para saber se teria a possibilidade de implantar uma horta nesse local, que fica ali entre os bairros Maria Isabel, fica ali ao lado da Assis III também, da quadra, fica ali perto da Maria Alves, e lá do lado de cima, como vocês podem ver, o novo bairro Nossa Senhora de Fátima. Então, a criação dessa horta ali seria de benefício à população, é um sonho ali que a população tem. E, depois de outros requerimentos, que requer a informação do Poder Executivo, o requerimento de número 81, de 2021, a implantação, como seria o projeto em nosso município, o que deve constar nos projetos, quais são os requisitos para ser esse grupo formal, como a Prefeitura Municipal pode ajudar. Aí eles disseram que a gente precisava arrumar um grupo, arrumamos o braço aberto, eles disseram que a gente precisava de pessoas, arrumamos as pessoas para estarem fazendo parte dessa horta comunitária, e também aqui na Câmara Municipal surgiu o projeto das hortas comunitárias. Conversando com alguns colegas, o vereador Vinícius Simili nos apresentou o que seria um projeto de uma outra cidade do estado de São Paulo, e a gente ali começou, através desse projeto, o vereador Vinícius Simili, na época, falou assim, uma vez, o que dá para mudar, e o que a gente pode estar fazendo de mudança, o jurídico da Câmara teve todo o trabalho, foram dias trabalhando em cima desse projeto, onde surgiu o projeto, junto com o vereador Fernando Sirquia. Aí a gente fez todo o plano de ação, plano de elaboração. Então, nós debruçamos em cima desse projeto, que é o projeto de lei de número 88 de 2021, que institui programas de horta comunitária urbana no município de Assis e da Outas Providência. Aqui nesse projeto consta tudo o que precisava, nós arrumamos o grupo formal, arrumamos o pessoal do braços abertos, e até hoje, essas imagens foram no dia de hoje, pela manhã, e o local se encontra dessa maneira. Algumas pessoas andam jogando lixo, indo de outros bairros, tem um morador ali que sempre está colocando, fazendo a limpeza, colocando na carretinha e fazendo o descarte adequado, porque esse local que está aí, na verdade, até hoje não foi feito nada. Então, nós tentamos, fizemos diversas indicações, diversos requerimentos, não foi falta de conversar, não foi falta de diálogo por parte da Câmara Municipal. E, na próxima oportunidade, o meu tempo está acabando, senhor presidente, e estarei falando da horta abandonada pelo Poder Executivo. Obrigado, senhor presidente. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Fernando Sirkian. Boa noite, presidente. Boa noite a todos, aos servidores dessa casa, a quem nos assiste através da TV, da Rádio Câmara. Muito boa noite a todos. Eu subo aqui nessa tribuna para falar de uma resposta, de um requerimento, requerimento número 79, de 2024. Até levantei a data que foi apresentada aqui. Foi apresentada no dia 26 de fevereiro de 2024. E eu solicitei algumas informações, a gente teve lá no encontro do Rotary, e uma empresária da nossa cidade me procurou para falar sobre a questão dos estacionamentos das farmácias, que antes a gente tinha em diversos pontos da cidade, aquele estacionamento, aquela vaga que você tinha que manter o pisca-alerta aceso para poder usar por 15 minutos a farmácia, para pessoas com dificuldade de acesso e tudo mais. E aí eu pergunto, por que a prefeitura retirou essas vagas? Se realmente retirou? Qual foi a motivação? Se foram feitos os estudos? E quem foi o servidor responsável por tomar essa decisão? E, novamente, a prefeitura deu um show de insensatez na resposta. O requerimento tramitou durante 20 dias, foi prorrogado pelo Poder Executivo por mais 10 dias, totalizando, assim, um pouco mais de um mês para responder. E a resposta foi o seguinte, olhe em que ironia. Em atenção ao requerimento mencionado, após consulta ao Departamento Municipal de Trânsito, informamos. E aí na pergunta A, em que eu perguntei sobre se retirou as vagas de farmácia, eles responderam que a demanda foi encaminhada ao diretor do departamento para análise de possíveis providências. Análise do que, exatamente? Justamente o que o requerimento pedia era essas informações. E todos os outros itens, eles alegaram como prejudicado verificar item A. Então, isso daqui é uma demonstração clara, mais uma vez, de como o Poder Executivo despreza a Câmara Municipal, de como o prefeito despreza os requerimentos que são deliberados aqui, por esses colegiados no plenário, porque todos os requerimentos são deliberados. E ele incide no artigo 4º do Decreto-Lei 201, de 1967, que determina que são infrações político-administrativas dos prefeitos municipais sujeitas ao julgamento da Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato, no inciso 3º, coloca, desatender, sem justo motivo, as convocações ou os pedidos de informações da Câmara, quando feitos em tempo e em forma regular. Então, eu acho que isso daqui é para a gente refletir. Como é que um vereador, no exercício da sua função, é interpelado por um cidadão, por uma cidadã, por uma empresária, por um empresário, como a gente viu também no caso dos parklets, que o Poder Executivo sequer se digna responder à população, sequer se digna responder à Câmara Municipal, como é que eu vou falar e encaminhar um requerimento desse para um cidadão? Isso daqui menospreza a Câmara Municipal, mostra que o Poder Executivo não nos leva a sério, não leva a sério o trabalho que a gente está fazendo aqui. E eu sinto envergonhado de encaminhar esse requerimento feito por um parlamentar eleito, aprovada pelo plenário, com toda a legitimidade desse Legislativo Municipal, enviada ao Poder Executivo, um mês para responder a prorrogação de prazo para voltar isso aqui. Se for para seguir trabalhando assim, eu acho que é melhor fechar as portas e a gente segue fazendo o nosso trabalho, porque como é que a gente vai fiscalizar se o Executivo sequer se digna a responder um requerimento muito simples sobre uma vaga de estacionamento, sobre uma coisa que, apesar de pequena para a gente, é fundamental para muitos desses donos de farmácia, para muitas pessoas que precisam utilizar essa farmácia em local cheio, muitas vezes têm dificuldade de estacionar, dificuldade de mobilidade, idosos, pessoas com deficiência. Então, eu acho que é para a gente refletir sobre qual é o nosso papel aqui. Se realmente o vereador é só dar nome de rua e fazer emoção, ou se o vereador realmente tem um papel institucional de fiscalizar, de cobrar respostas, e se a gente pode realmente rasgar esse Decreto-Lei 201 de 67, porque o prefeito parece brincar com a nossa cara, e, infelizmente, a gente meio que assiste isso passivamente. Eu mantenho aqui esses questionamentos, utilizando desse expediente para discutir esse requerimento, porque realmente não tem como ficar calado. Muito obrigado, presidente. Continuem discussão, os requerimentos, as indicações, emboções. Com a palavra, o vereador Luiz Antônio Ramão. Senhor presidente, na pessoa de quem cumprimento os demais vereadores, o público que nos assiste através da TV Câmara, nos ouve através da Rádio Câmara e demais mídias sociais. É sobre uma indicação que fiz, senhor presidente, solicitando iluminação naquela via marginal que liga ali o posto Alexandria 2 à Avenida Integração, aquela avenida que vem ali do residencial Nosso Senhor de Fátima, Conjunto Habitacional Nosso Senhor de Fátima, também conhecido como Pacaembu, muitas pessoas trafegam ali de bicicleta e outras a pé, às vezes até com crianças, e sem iluminação ali, elas estão suscetíveis a atropelamentos. Então, razão pela qual nós fomos solicitados, inclusive nesse final de semana, em razão do atropelamento daquele senhor na marginal oposta, as pessoas realmente preocupadas com o que possa vir ou acontecer ali. Então, foi nessa razão disso que nós apresentamos essa indicação ao Poder Executivo, solicitando a possibilidade de que seja atendida essa reivindicação. Por hora só. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão? Encerrada a discussão. Em votação, os requerimentos e moções. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, e os contrários que se manifestem. Aprovados por unanimidade os requerimentos e moções. Passaremos agora para o uso da palavra pelos vereadores seguindo a ordem de inscrição, limitando a dois oradores pelo prazo improrrogável de dez minutos cada vereador. Hoje, estão inscritos para fazer o uso da palavra a vereadora Vanessa de Oliveira Paulo Eugênio e o vereador Luiz Antônio Ramão. Consulto a vereadora Vanessa se a senhora fará uso da palavra. Não farei. Consulto o vereador Ramão se fará uso da palavra. Sim, farei, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Luiz Antônio Ramão. Mais uma vez, na pessoa do presidente, cumprimento os demais vereadores, o público que nos assiste através da TV Câmara, Rádio Câmara e demais mídias sociais. Faço uso da tribuna, nessa noite, senhor presidente, para manifestar a minha indignação com a falta de respeito de integrantes do Poder Executivo para com esta Casa de Leis. Nós sabemos que a imagem do político vem sendo desgastada ao longo dos anos, tanto a nível estadual quanto a nível nacional, através da divulgação de inúmeros escândalos envolvendo deputados, principalmente pela aprovação de leis que lhes concede benefícios pagos pelo povo, bem como escândalos de deputados federais e senadores envolvidos em denúncias de corrupção. Mas isto não justifica a falta de consideração com os vereadores assisenses, que durante seu mandato trabalham incansavelmente na busca de melhorias para a população. A nossa lei orgânica, ela confere à Câmara Municipal lugar de destaque entre os poderes do município, legislativo, executivo e judiciário. E é inconcebível esse desrespeito, pois fomos eleitos pelo povo, sendo os seus legítimos representantes. Não poderia deixar de mencionar que muitos secretários municipais e diretores de departamento da Prefeitura não têm tido a devida consideração e respeito com o cargo que o vereador ocupa. De se lamentar que, geralmente, essas pessoas são aquelas que foram indicadas politicamente e muitas delas sequer têm a competência devida para ocupar os cargos para os quais foram designados. A exemplo dos requerimentos aprovados, encaminhados ao Poder Executivo, que solicitam informações a respeito de situações que necessitam de uma pronta resposta do Poder Executivo, e as mesmas são proteladas, e, quando chegam as informações, estas são lacônicas, e, muitas vezes, medíocres, mostrando um total desrespeito com o vereador solicitante e com o munícipe que o indagou a respeito de tal assunto, ferindo o princípio constitucional que tem a Câmara de fiscalizar o Poder Executivo. Isto é um absurdo que não podemos aceitar, pois é direito do vereador solicitar todas as informações que julgar necessárias. Mais uma vez, expresso aqui minha indignação pela falta de respeito com esta Câmara Municipal. Não sejamos apenas coadjuvantes ou figurantes no processo de administração desta cidade, vamos também ser protagonistas. Não é demais lembrar que os vereadores têm quatro atribuições principais, legislativa, fiscalizadora, de assessoramento ao Executivo e julgadora. Função legislativa. Cabe ao ocupante do cargo propor, analisar, discutir e votar leis municipais relacionadas a temas como transportes públicos, educação especial, serviços de atenção básica, saúde, saneamento e determinados impostos, entre outras questões importantes para o município. Na Câmara Municipal, os projetos, emendas e resoluções têm que passar por comissões para serem votados em plenário. Mesmo depois de aprovados, os projetos e as emendas precisam ser submetidos à apreciação do Poder Executivo. O prefeito pode vetá-las total ou parcialmente, ou aprová-las, diga-se, sancioná-las. De alguma forma, o Poder Judiciário pode ser acionado para interpretar a constitucionalidade dessa lei. A função fiscalizadora, o vereador tem o poder e o dever de fiscalizar a administração municipal. Cabe ao vereador acompanhar o Poder Executivo local, principalmente na fiscalização e no cumprimento das leis, no que diz respeito à observação do orçamento, à boa gestão e à aplicação dos recursos públicos. A fiscalização das ações do Poder Executivo municipal visa tornar mais equilibradas as ações daquele poder. Isso é essencial para que o poder do gestor público não extrapole os limites da lei. Esse mecanismo de equilíbrio, conhecido como freios e contrapesos, é essencial para a promoção do bem coletivo e para impedir abusos de autoridade. É por isso que a lei prevê expressamente alguns deveres importantes dos vereadores em relação à Prefeitura. Fiscalizar as contas da Prefeitura de forma a inibir, por exemplo, obras superfaturadas, fiscalizar e controlar diretamente os atos do Poder Executivo, inclusive da administração indireta, que inclui visitar órgãos municipais e fazer questionamentos por escrito ao prefeito, que tem o dever legal de informar em 30 dias essa solicitação. Também compete ao vereador realizar o chamado controle externo das contas públicas, com a ajuda do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, entre outros. senhor presidente, hoje por hoje seriam as minhas considerações, eu reservo o meu tempo para, eventualmente, em outra sessão, apresentar novamente essa indignação, se nada for resolvido. eu reformo aqui para que não paire dúvida que os poderes devem ser independentes e harmônicos entre si, sem subserviência, e que esta harmonia deve passar, acima de tudo, pelo respeito. Eu quero acreditar que os demais vereadores desta Casa concordam com esse meu posicionamento. independente de sigla partidária ou de ideologia política, nós fazemos parte do mesmo poder. E o respeito e a valorização dessa Câmara Municipal, enquanto instituição, deve ser objeto, deve ser o objetivo de todos nós. Muito obrigado. Eu consulto a vereadora Vanessa Eugênia, se ela mantém sua inscrição? Mantenho, presidente. Vereador Ramão, o senhor mantém sua inscrição? Sim, senhor presidente. Dando continuidade à sessão, passaremos para a comunicação de lideranças, comissões e frentes parlamentares até às 20 horas, tendo o prazo improrrogável de cinco minutos para cada inscrito. Os vereadores já podem solicitar a sua inscrição. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Fábio Alex Nunes. Boa noite novamente, senhor presidente. Boa noite a todos. Senhor presidente, estarei falando do requerimento de número 115 de 2024, que requer informações do Poder Executivo, sobre a Horta Comunitária Semeando o Futuro. Eu gostaria de saber algumas informações, há quanto tempo a Horta Comunitária Semeando o Futuro está abandonada, qual foi o valor gasto com a Horta, por quanto tempo a referida Horta funcionou, e também, se existe a previsão para mesmo voltar a funcionar. gostaria que a técnica colocasse o vídeo para as pessoas entenderem sobre a Horta que estamos falando. E o que falta para essa Horta voltar a funcionar? Quantas famílias foram beneficiadas com essa Horta? Quantas pessoas trabalharam nessa Horta? Nós chegamos lá, encontramos só essas mamonas. é uma plantação de mamona, a gente não sabe se é alguma culinária nova que está para lançar, vou ligar lá na 2Life para ver se tem alguma gastronomia, não é, Alexandre? É, ver aí se... Porque a gente não entendeu, a gente chegar em uma Horta Comunitária que deveria ser cuidado pela comunidade e chegar a encontrar a Horta dessa maneira, nessa situação, abandonada, dinheiro público gasto com essa Horta. Então, a gente fez esse requerimento para poder entender um pouquinho melhor e saber o que aconteceu. Ali, agora, vocês estão vendo, aí é mamona para um lado, tem mamona do outro lado também, mamona para todo canto. Essa é a Horta Comunitária Semeando o Futuro. Como vocês podem ver, essa é a praca de inauguração. Na época, foi um grande... Vamos focar agora ali na praca. Está vendo? Essa é a praca de inauguração. É uma praca que, se vocês verem, foi um desrespeito com a Câmara Municipal de Assis, que, na época, era o vereador Ramão como presidente aqui, que não foi colocado o nome do presidente da Câmara na praca. Colocou dos seus secretários, colocou o nome do prefeito, vice-prefeito, mas não colocou o nome do presidente da Câmara, e isso é um desrespeito com a Câmara Municipal de Assis, não é um desrespeito com o vereador Fabinho, nem com o vereador Fernando Circa. E, lá, nessa inauguração, teve outros colegas vereadores que tiveram presente, acredito que o pastor Nivaldo, o Rogério Nascimento, e outros vereadores estiveram lá também nessa horta. E a gente gostaria de entender mais, saber um pouquinho melhor o que aconteceu, por qual motivo que a horta está abandonada. Encontramos aí foco de mosquito da dengue. Vários pneus abandonados lá, e, antes de vir embora, a gente virou todos esses pneus, como vocês podem ver, está cheio daquelas larvinhas, a nossa cidade está com surto de dengue, e se o prefeito não cuida dos locais que é público, aí fica difícil de cobrar da população, sendo que a gente tem que dar exemplos. Aí está as mamonas, aí uma imagem de cima das mamonas, que ali poderiam as crianças prender, porque o que você encontra em uma horta comunitária? Ou numa horta, seria alface, almeirão, cebolinha, cheiro verde, agora mamona, a não ser que ele queira tirar as crianças de dentro da sala de aula, que está um calor insuportável, e fazer guerrinha de mamona, que é para isso que serve, eu acho. Então, depois a gente fala, a gente é chato, mas é dinheiro público, é dinheiro do povo, é dinheiro da população colocado em uma horta que está abandonada. Porque, senhor presidente, eu acredito que o prefeito deve ter pensado assim, dá licença, que vocês não entendem nada de horta, deixa a horta comigo, que eu vou mostrar para vocês como que faz. Aí fez essa plantação de mamona aí. Está vendo? Como o pessoal de casa pode ver, mamona, à vontade aí, talvez seja também para o biodiesel, e nós estragou a surpresa, porque é triste, a gente brinca, tudo, mas é chato, é uma situação, e a população cobra da gente, a horta, o que aconteceu com a horta, a plantação de mamona, mamona para todo lado, triste, a gente não sabe, mas o requerimento está feito, e vamos continuar cobrando, acabou o meu tempo, obrigado, senhor. Mas se serve de consolo ao vereador Ramão por não ter o nome da praca lá, é melhor não ter mesmo um lugar abandonado daquela, é uma praca, isso aí é um retrocesso violento, a gente não pode nem falar que aquilo é uma obra pública, então é melhor que não esteja mesmo o nome numa praca daquela, misericórdia. Mais alguém? Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Vinícius Simi. Antes da palavra do vereador Vinícius Simi, eu me esqueci de mencionar aqui que os próximos vereadores para fazer o uso da palavra nos 10 minutos são o vereador Nivaldo dos Santos e o vereador Jonas Campos. Me desculpe aí. Com a palavra, o vereador Vinícius Simi. Desculpe, vereador Vinícius. Obrigado, senhor presidente, boa noite a todos, boa noite a todas, a quem nos acompanha pelos canais da Câmara Municipal. Presidente, eu gostaria de abordar alguns assuntos que aconteceram, que eu presenciei nesse feriado. O feriado prolongado traz algumas peculiaridades que você consegue ter mais tranquilidade para andar pela cidade e perceber um pouco daquilo que está acontecendo no nosso município. Eu estive no domingo, ontem, ali na Praça da Bíblia e na praça que tem ali na Rua Carlos Gomes com a Rua Cândido Mota. São duas praças na região central do município que estão em total abandono. O prefeito fez uma obra colocando um novo pavimento na Praça da Bíblia. Entretanto, tudo aquilo que existe de arbusto, de árvore, de flor, está um total abandono, um total desleixo, mal cuidada, praça suja, cheia de embalagem plástica, copo, plástico, garrafa, pet, e ali nós recebemos toda semana na Praça da Bíblia a Feira Livre. E é só ir lá, passar, olhar e ver o abandono que acontece naquela praça, bem como na praça da Rua Carlos Gomes com a Rua Cândido Mota. O prefeito gosta de dizer da cidade bem cuidada, eu acho que a CIS realmente tem alguns pontos que ela melhorou, mas a gente tem que atacar e colocar onde a coisa está acontecendo de forma errada. Um outro problema que vem acontecendo, e eu tenho recebido reclamações há muito tempo, acho que outros vereadores também foram procurados, ali no Parque das Águas, para o lado de baixo, onde a turma vai pescar, onde existe ali as pessoas usando aquele espaço para fazer o lazer, aparentemente está bem cuidada. Só que no lado oposto, no lado do fundo do Parque das Águas, um matagal sem alambrado, sujo, inclusive, uma mulher foi vítima de um homicídio naquele lugar. E a população já procurou o prefeito, já tentou conversar com o prefeito para ver se faz alguma coisa de maneira urgente naquele espaço para que a população que mora ali não sofra as consequências do vandalismo, do consumo de droga, da perturbação. Então, tem que se fazer alguma coisa urgente naquele espaço. É óbvio que aquilo ainda está em construção. E o prefeito tem a mania de inaugurar as coisas sem terminar. foi assim no ambulatório PET de cuidado dos cachorros, pequenos animais, assim no Parque das Águas, inaugura e depois você tem que ficar achando solução com aquilo já funcionando. Não há banheiro público ali, há esse problema da sujeira na parte de cima. Eu recebi agora uma informação que irá sair uma avenida ali para frente da Igreja Redonda descendo até lá embaixo. e hoje que parece que foi uma devassa nas árvores daquele espaço. Eu vou amanhã lá ver o que aconteceu, porque a informação que me chegou é que simplesmente desceram a motosserra nas árvores que tem naquele espaço. Então, fica difícil a gente não pontuar algumas coisas para tentar fazer com que o prefeito corrija a rota. E falo, mais uma vez, da valeta da irmã dos Salles. O pessoal foi lá, fez a valeta, ficou uma porcaria e tentaram remediar ou consertar aquilo lá e a emenda ficou pior que o soneto. Tentaram dar uma chanfrada, tentaram dar uma desgastada no asfalto e não funcionou absolutamente nada. A valeta ainda continua lá, continua danificando a parte de baixo dos carros e alguma coisa precisa ser feita. É algo importante para a cidade? Pode não ser, mas para quem tem ali o prejuízo de ter o para-choque quebrado, tenho certeza que vai fazer muita diferença. Outro aspecto é que a Praça da Bandeira está sem iluminação há dez dias. Dez dias, uma praça sem iluminação pública. Eu entrei em contato com o Departamento de Iluminação, disseram que há uma ata de registro de preço em que as luminárias iriam chegar, que os eletricistas estavam empenhados no outro serviço, mas, meu Deus do céu, são seis lâmpadas para serem trocadas. Não precisa de fiação, não precisa de nada extraordinário. Uma escada e meia dúzia de lâmpadas para voltar a ter iluminação e ali nós temos um food truck, um carrinho de cachorro quente que a população vai e fica sentada naquele breu. Então, são algumas coisas que precisam ser melhoradas no nosso município. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Gostaria de me inscrever. Eu sei que tem pessoas na frente, mas colocar a minha inscrição. Não, não. Próximo é o senhor. Ninguém se inscreveu. Com a palavra, o vereador Fernando Sique. Pela ordem, presidente. Gostaria de me inscrever na sequência, por gentileza. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos, novamente. Gostaria de começar minha fala parabenizando o vereador Fabinho Alerta Verbal pelas visitas que veio fazendo. A gente teve semana passada na Horta e, lamentavelmente, pudemos constatar um verdadeiro abandono. Além da questão de não estar cumprindo a função social a qual foi designada, que era alimentar as famílias carentes, a gente pôde ver algo ali muito grave. Vários pneus completamente abarrotados de mosquito, de larvas do mosquito da dengue. Então, uma situação que a gente está passando como hoje, em que não tenho informações desse final de semana, mas está indo o final de semana retrasado. Tinham 20 pessoas na UPA esperando um leito de hospital para poder ser atendido por causa da dengue. 20 pessoas aguardando um leito, regional lotado, Santa Casa lotado, e a gente viu o esforço do Poder Executivo de abrir algumas unidades de saúde justamente para atender essa população que está com dengue. A gente viu pessoas ficando sete horas esperando para serem atendidas na UPA e a gente vê um espaço público que foi feito pelo Poder Executivo, investido mais de 100 mil reais e que está sendo hoje foco de dengue, de lixo e de abandono. Eu pergunto, quantas coisas não dariam para plantar com 100 mil reais? Quanto alqueires de soja, como o prefeito gosta, a gente não conseguiria plantar com 100 mil reais? E, infelizmente, o prefeito, que é um agricultor, um homem da terra, não conseguiu fazer uma horta comunitária com recurso, com recurso público. E aí eu me pergunto, novamente, qual o nosso papel aqui? Porque, em 2021, no início do nosso mandato, o presidente Gerson foi autor de uma lei que determinava a proibição de inauguração de obras públicas que não estivessem prontas para cumprir os fins a que se destinam. E aí a gente viu o vereador Fabinho em Alerta Verbal na semana passada também, fazer uma visita lá no Ambulatório Animal. O Ambulatório Animal foi algo feito do dia para a noite, sem ter uma discussão correta, sem ouvir todas as ONGs, todas as pessoas que trabalham na área do controle animal, na defesa dos direitos dos animais. E aí foi feito, da noite para o dia, um espaço. Feita a inauguração, promoção nas redes sociais. E aí esse espaço jamais chegou a cumprir a função. Acho que já faz uns seis meses, a gente até interpelou numa audiência de convocação aqui da Comissão de Orçamento o senhor Percy. E é isso, não tem veterinário, não tem o equipamento, não tem a gase, não tem os remédios, não tem as agulhas, seringas, tudo que é fundamental para fazer aquilo funcionar. E aí eu pergunto qual que é o nosso papel, porque a gente vem, utiliza a nossa capacidade intelectual de pensar em um projeto, redigir, colocar para as comissões discutirem, todos os vereadores se debruçam, a gente traz para o plenário, aprova, vira a lei, muitas vezes leva essa discussão para o judiciário, e aí a gente vê o prefeito simplesmente pegar a lei e rasgar aos olhos de todos. Então, eu pergunto qual que é o papel do legislador, porque tem hora que dá até um desânimo de fazer novas leis, fazer novas políticas públicas, novos projetos, porque o que adianta? O vereador Gerson foi lá e se debruçou, estudou o tema, correu atrás, e aí a gente vê o prefeito fazer isso. E eu acho que isso é muito a imagem dessa gestão. É um populismo barato para a torcida que faz aquela festa e distribui chope e faz não sei o quê e coloca a gente para cantar e leva os comissionados para fazer algazarra e faz aquela festa e a festa vai e os copos descartáveis ficam no chão, os lixos ficam. Então, assim, é uma gestão que gosta de fazer baderna, vai lá e faz e cria o fato e na sequência abandona. E não é uma nem duas coisas que a gente vê sendo assim. A gente vê inúmeros projetos que são iniciados e abandonados. A gente viu lá a questão do carnaval. Não, a gente vai mandar o dinheiro do carnaval para a Casa de Apoio de Jaú. Mentira. Ah, não, a gente vai fazer essa horta aqui porque eu não gosto do vereador Fabinho, não gosto do vereador Fernando e eu vou fazer o projeto do meu jeito e abandona. Ah, não, eu não vou discutir com as ONGs, eu não vou discutir com quem trabalha na causa animal, eu vou fazer do meu jeito o ambulatório animal porque eu acho que está certo e abandona. Então, para a gente repensar o nosso papel enquanto vereadores, o que estamos fazendo aqui, qual que é a nossa responsabilidade, porque, de fato, as leis que estamos fazendo não estão sendo cumpridas bem debaixo do... antes do vereador Alexandre, eu gostaria também de fazer a minha inscrição após a fala do vereador Alexandre. Portanto, por gentileza, com a palavra o vereador Alexandre. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, pastor. Depois vamos escrever também. Obrigado, senhor presidente. Venho aqui a esta tribuna como presidente da Frente Parlamentar pela Geração de Emprego e Empreendedorismo da Câmara Municipal de Assis e gostaria de falar, senhor presidente, nesse tempo sobre um ofício que eu fiz ao prefeito José Fernandes com relação ao Centro de Inovação Tecnológica de Assis e região. Nós estaremos votando no dia de hoje um projeto de lei que venha complementar um outro projeto que já está valendo aqui na Câmara Municipal, no qual eu quero ressaltar também o trabalho do CIVAP e também o trabalho aqui da Unesp através do senhor Dario que está aqui presente aqui acompanhando a nossa sessão. Estaremos votando e está na pauta de hoje este projeto com algumas emendas. Mas, até fruto de uma conversa que nós tivemos, Dario, da importância diante do avanço dessa política de inovação e tecnologia aqui no município de Assis, diante desse envolvimento do CIVAP com diversos outros órgãos, instituições, Unesp, a CIA, e demais vários outros órgãos, diante desse projeto que nós estaremos apreciando no dia de hoje, é importante que o Poder Executivo já comece a pensar num local para servir de sede para o Centro de Inovação Tecnológica de Assis e Região. Então, nós estamos pedindo aqui, solicitando, para que o prefeito possa já colocar no seu radar, já pensar na possibilidade de disponibilizar tanto um local que pode ser um local da prefeitura, não sei se a prefeitura tem um local adequado para estar abrigando o Centro de Inovação Tecnológica, mas também existe a possibilidade do Poder Executivo alugar uma casa, alugar o local, assim como a prefeitura já aluga vários outros prédios, várias outras casas aqui no município para abrigar uma série de pontos públicos, como postos de saúde, enfim, então é comum a prefeitura alugar um imóvel para servir de algum atendimento público do município. Então, eu fiz aqui um requerimento, fiz um ofício ao prefeito para que pudesse chegar o mais breve possível, semana passada nós enviamos aqui o ofício, aonde nós estamos aqui solicitando, então, a possibilidade para que alugue um local, disponibilize um local para que nós não pudéssemos mais perder tempo, para nós pudéssemos avançar com essa política de inovação, com essa política de tecnologia. E vou mais além, o CIVAP, de forma legal, ela pode até ratear com os outros municípios para custear o aluguel deste local. acredito que a Prefeitura de Assis, como sede do CIVAP, como um ponto de referência, poderia sim estar alugando este local, mas os outros municípios ou o próprio CIVAP poderá ajudar a fazer esta parceria, como, por exemplo, equipar este local. A Prefeitura entra com aluguel e o CIVAP, os outros municípios entram com todo o imobiliário, com toda uma sala de treinamento, salas de reunião, equipar todos esses lugares com computadores, com, enfim, dar toda a tecnologia necessária para que o município possa avançar na política pública de inovação e tecnologia. Então, são essas aqui as minhas considerações, Sr. Presidente. Eu gostaria de falar neste tempo pertinente para que, então, o Executivo já... Nós vamos continuar, vamos continuar aqui esse trabalho de cobrança. Acredito que o Poder Executivo estará colocando este pedido como uma das prioridades, porque isso tem a ver com o nosso avanço, com a nossa tecnologia, com a nossa inovação, e como a inovação e a tecnologia é rápido, nós não podemos perder tempo, vereador Rogério, temos que ser rápido na velocidade do desenvolvimento, na velocidade da inovação. Obrigado, Sr. Presidente. Eu solicito ao vereador Vinícius Sim para que assuma a presidência para que eu possa fazer uso da palavra. Boa noite, Sr. Presidente. Em seu nome, quero cumprimentar todos os vereadores, quero cumprimentar novamente aquelas pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, pela Rádio Câmara, e eu venho falar nesses cinco minutos que eu tenho direito sobre duas situações. A primeira, eu recentemente, às duas semanas, eu fiz um requerimento ao Poder Executivo solicitando informações sobre as condições de segurança do nosso cemitério municipal. Fui procurado por alguns munícipes que, descontentes, com a onda de furtos que ainda ocorrem nos túmulos lá daquele cemitério. Então, lá eu faço alguns questionamentos e que esse assunto tem que se tornar discutível no nosso município. nós vemos alguma obra lá que está sendo feita, que está erguendo os muros, de destacar também o empenho nessa questão daquele muro que está sendo reerguido, mas aí fica a pergunta, será que erguer o muro é o caminho adequado? Será que não vai ainda ocultar a ação dos meliantes que vão ter uma maior tranquilidade lá dentro do cemitério? Porque aí, se antes, com o muro baixo, já se cometia esse tipo de delitos, imagine-se com o muro alto. Então, é uma questão difícil, mas que tem que ser discutida e que a população espera uma resposta pronta do Poder Executivo para que possa, pelo menos, diminuir a ação desses vândalos, desses delinquentes que insistem em ultrajar a memória dos nossos entes queridos. É muito triste aquela situação. Então, causa, sim, uma revolta, está causando uma revolta na população que, até agora, esse problema ainda não foi resolvido. Outra questão que eu venho falar, seu presidente, é, na terça-feira passada, eu estive fazendo uma visita na unidade de pronto de atendimento, lá na UPA. Eu fui acompanhado, fiz o convite à senhora Benê Quintiliano, a nossa presidente do Conselho da Saúde, e lá fomos fazer uma visita à UPA. Não foi uma visita fiscalizadora, mas, sim, uma visita com o objetivo de tentar entender toda essa demanda que ocorre em termos do atendimento da UPA. Nós vimos que na sexta-feira retrasada houve um pico de atendimento que, segundo as informações do coordenador administrativo da UPA, chegou a em torno de 480 atendimentos, enquanto que em nível de pico, o atendimento em torno de 350, sendo que desses 480, 160 pessoas atendidas lá foi por causa da DEM. A gente sabe que existe um problema crônico na saúde do município de Assis. Como eu disse há um tempo atrás aqui, são engrenagens que fazem movimentar a máquina da saúde e nós vemos que algumas dessas engrenagens não estão funcionando. Então, é hora do Poder Executivo, da Secretaria da Saúde, dar um tempinho nos afazeres que ela tem muito atribulado o seu dia, para sentar junto com Santa Casa, Hospital Regional, Câmara Municipal, Conselho Municipal da Saúde, FEMA, que administra a UPA, para que nós possamos, sem nenhuma rusga, nenhum tipo de particularidade, porque eu já fui em umas reuniões que ninguém é culpado. Ah, não, a culpa é de fulano, a culpa é desse clano, mas ninguém admite as falhas no sistema. então é hora de deixar de lado certas picuinhas administrativas e assumir e vestir a camisa da saúde e proporcionar à população que sofre um melhor atendimento. Esse é o compromisso da administração pública. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Jerson Alves, com a palavra do vereador Pastor Edinho. Boa noite, senhor presidente, mesa, nobre dos vereadores, público presente, pessoas que nos assistem através da TV Câmara, da Rádio Câmara e também da mídia social. Muito boa noite a todos. Eu fico muito feliz, muitas pessoas nos procuram e falam que eu tenho participado através da TV Câmara o trabalho dos vereadores, tenho acompanhado as atividades dos vereadores, isso é muito importante, a população se interessar por tudo aquilo que acontece em nossa cidade. Nós amamos essa cidade e queremos ver a nossa cidade cada vez melhor e com qualidade de vida para os nossos munícipes. Eu vi o requerimento do vereador Fábio Alerta Verbal a respeito da horta comunitária e realmente é uma situação bastante delicada e preocupante. Eu estive lá na inauguração e nós acreditamos que era para dar continuidade que ele trabalha, mas eu vou procurar pessoalmente, vou falar com o prefeito o que aconteceu. E claro que vai estar a resposta do requerimento do Fabinho, mas não podemos ter motivo de chacota o que aconteceu com a horta comunitária. Então, estamos tirando os sarros da nossa cidade por causa disso. Não, nós não podemos aceitar. Vamos achar caminho para resolver essa situação. Se quiser ter meio ambiente, alguma coisa, tem que ser resolvido e plantar o que tem que ser plantado ali para não ser motivo de zombaria. Eu creio que tem pessoas sérias nas secretarias e querem fazer o melhor para a nossa cidade, então, nós iremos procurar o executivo para resolver a situação, colocar pessoas lá para limpar, para plantar, para que as pessoas possam usufruir ali daquela horta comunitária. Mas é importante o requerimento que foi feito, porque é dinheiro público, então, nós precisamos zelar por isso. Mas também eu fico muito feliz de ver como a nossa cidade está ficando, as ruas de nossa cidade estão ficando cada vez melhor. O asfalto, o recapiamento, vários bairros, ali no Jardim Amauri, eu estive lá, a população feliz pelo recapiamento que houve, ali na Vila Cláudia, perto da escola, Angélica Mourinho Pereira, que a recapiou ali, que estava precisando, o Jardim Paraná, ali na Vila Xavier também. Então, estamos vendo que as coisas estão acontecendo na cidade. Temos coisa boa também na nossa cidade acontecendo, não é só problema, tem coisas boas que nós precisamos falar também, e nós queremos, temos que cobrar o prefeito, mas falar daquilo que está acontecendo, a melhoria, porque senão as pessoas assistem, mas só tem coisa ruim na cidade assim? Não, não, tem muita coisa boa e tem muita coisa para melhorar também. Nós estamos aqui para cobrar o prefeito, para ajudar o crescimento da nossa cidade. Nós moramos na cidade e queremos qualidade de vida para a nossa população. Então, a questão que eu falei da horta comunitária, vamos buscar meio de resolver. O porquê que aconteceu? Por que que está abandonada? Vamos buscar meios, unir pessoas, a sociedade, para resolver aquele problema? Então, vamos buscar meio de resolver, não vamos propagar somente aquilo que está errado, vamos propagar aquilo que está dando certo, aquilo que está funcionando, aquilo que está fazendo bem para a população, porque é fácil, a coisa mais fácil é falar mal. A coisa mais fácil é falar mal. Isso aí é coisa do ser humano, mas temos que ser honestos, temos que ser pessoas que falam coisas boas também que estão acontecendo na nossa cidade. porque aqui nós moramos, aqui nós criamos os nossos filhos e a nossa família assiste às sessões, a nossa família, nossos amigos assistem às sessões e falam, mas só tem coisa ruim na cidade de Assis? Não, não, pode vir para Assis, porque Assis é uma cidade boa, é uma das cidades melhores para se viver. Tem muitas coisas para se resolver aqui na cidade, muitas coisas. A área da saúde tem que melhorar, está meio que equilibrado, tem que melhorar, cada vez mais tem que melhorar. a educação tem que melhorar, tem que melhorar o salário dos professores, precisa melhorar, valorização dos professores, tem que melhorar, usar condicionado nas salas de aula, está realmente precisando, mas tem várias escolas que já foram reformadas, estão ficando bonitas as escolas, tem que falar das escolas que foram reformadas também, as escolas que já estão melhorando. Então, é passo a passo, vão resolver o problema, não se resolve o problema da noite para o dia, vão fazendo, e o importante é a intenção de melhorar a qualidade de vida de nossa população. Então, eu gosto de colocar na balança o que é, é, o que não é, não é. Está fazendo, está fazendo, se não está fazendo, vão cobrar para ser feito, e ser feito com qualidade. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, peço a palavra. Com a palavra, o vereador Nivaldo Santos. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Também quero me inscrever na sequência, obrigado. Senhor presidente, boa noite. Em seu nome, cumprimento a mesa diretora, também cumprimento os vereadores presentes e toda a população que nos assiste, através da rádio, da TV, e todos aqueles que estão presentes na plenária. Eu venho falar sobre a evolução, de fato, como o pastor Edim falou aqui, não poderia deixar de complementar. Eu tenho andado muito a periferia, tenho andado muito na nossa cidade, e até de lá eu dei um toque com o pastor Edim, mas ele não chegou a ver, mas talvez ele até falou, eu não vi, mas a Vila Progresso, pastor Edim. Eu estive lá essa semana, gente, o que é aquilo? E conversando com os moradores, e, de fato, os moradores da Vila Progresso estavam ali agradecendo o Executivo e os vereadores. Inclusive, ele disse assim, olha, agora nós estamos sendo vistos, agora nosso bairro está bonito, nosso bairro está dando um gosto de você andar no bairro. E, saindo da Vila Progresso, já descendo ali, e a Vila Progresso hoje está se sentindo a menina dos olhos do prefeito e muito valorizado aquele espaço ali por conta, justamente, do Parque das Águas. O que é aquilo, gente? Eu acredito, imaginei eu, que nem o prefeito não sabia a evolução que ia ser aquilo. Nem ele mesmo sabia a magnitude que transformaria o Parque das Águas. E, sinceramente, nem eu acreditaria que fosse acontecer o que está acontecendo. Eu moro nas imediações, então, eu posso dizer porque eu passo ali constantemente. E, também, já para o outro lado da cidade, lá na Maria Isabel, me lembro, como se fosse hoje, o vereador Fernando Vieira, inclusive, se encontrava no momento ali comigo, quando o prefeito fazia o asfalto ali do lado do trilho do trem, do lado, ali atrás do velório da Maria Isabel. O que é aquilo, gente? Hoje, eu estive lá, andando, passeando por ali, e as pessoas falavam, olha, isso aqui era só lixo. Era só lixo e pessoas ali, largadas. E, hoje, nós conseguimos, as nossas crianças conseguem sair, ir para a escola por aqui, tranquilo. As nossas crianças, hoje, se sentem seguras em ir pela via. asfáltica, pela calçada da via asfáltica, onde, antes, não tinha e não oferecia segurança nenhuma. Então, hoje, nós temos uma segurança a mais na nossa cidade. E, falando em segurança, essa semana, tive a oportunidade de, com o sargento Valmir, tive a visita dele no meu gabinete, onde somos militantes na causa do combate, prevenção às drogas, e, juntamente com ele, nós podemos agendar a nossa marcha pedalada das famílias contra as drogas. e também o nosso fórum, com o consentimento do nosso presidente, Gerson, que também logo recebeu um ofício do Conselho Municipal sobre Drogas, repassou o ofício para mim, logo pude convidar, presidente, convidar o Valmir, e aí a gente conversou e nós alinhamos, juntamente com a diretora desta Câmara, Daniela, e nós alinhamos para a gente fazer um grande fórum sobre prevenção e combate às drogas no dia 26 de junho, que será o dia decretado pela ONU, o Dia Mundial Internacional de Combate às Drogas, dia 26 de junho. E, alguns dias que antecedem, no dia 22 de junho, estaremos realizando, então, a 17ª Marcha Pedalada das Famílias contra as Drogas, e temos que, de fato, militar nesta causa. Tem alguns vereadores dessa Casa de Lei que militam nesta causa, sabem o transtorno que causa as drogas no seio familiar, e, com certeza, vai estar junto com a gente ali na Avenida, fazendo um grande movimento pacífico, um grande trabalho, e eu quero agradecer à presidência dessa mesa, ao Sr. Gerson, por dar essa atenção para a gente em relação ao fórum. muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Perfeito, Pastor Anivaldo. Eu acho que não existe pessoa melhor para estar lidando com esse tema que o senhor, e também com a ajuda do Conselho. Fiz um despacho lá para o Conselho, para que eles tomem a frente na execução, juntamente com o senhor, encabeçando, que a Câmara vem e dá todo o apoio, porque, para tratar de um assunto tão complexo, precisa de muita propriedade. Eu acredito que o senhor e os demais membros do Conselho têm essa capacidade. Com a palavra, o vereador Fernando Vieira. Obrigado, Sr. Presidente. Boa noite, novos colegas vereadores, novos colegas vereadoras, público que está nos assistindo pelas diversas mídias sociais, público aqui presente no plenário da Câmara Municipal, o pessoal todo aí, Fernando Rocha, o professor Dario, também, o Tiago, o Ricardo, a Roberta, Deus abençoe a todos vocês que estão presentes aí. Em nome da Sônia, também, cumprimentar todos os servidores dessa Casa de Leis, e, nesta noite de hoje, em nome do MDB, venho aqui falar de tudo isso que a gente tem acompanhado da cidade, eu gostaria de enaltecer a sabedoria e as palavras aqui empregadas pelo pastor Edinho e também pelo pastor Nivaldo. A gente precisa realmente ter essa reflexão, é muito importante que no processo democrático e na discussão democrática da Casa Legislativa, que a gente enxergar e entender e compreender as diversas visões de mundo e as diversas visões de a cidade de Assis que as pessoas têm, mas a gente não pode tomar como premissa que uma visão é estanque e que ela consegue aglutinar todas as situações em um ponto de vista só. Então, nós entendemos que a cidade precisa de muitas melhorias e a sociedade vai avançando, a cidade, o desenvolvimento da cidade vai avançando e aquela coisa, até para aquela passagem do Evangelho, que em odres novos para vinhos novos. A gente reforma o negócio, a camisa está lá velha, você faz um emendo novo, desmancha, parece que está ruim, parece que a coisa não anda. Então, você começa a ter uma nova perspectiva de cidade quando você vê um asfalto novo em uma determinada região da cidade, e aí você começa a comparar, no outro bairro está ruim, não é? Ah, não, mas ali está horrível, aquele outro ponto está, aquele aspecto está ruim. Então, a gente consegue enxergar a realidade quando a gente consegue enxergar vários pontos de vista, começar a observar. Aquilo que está ruim precisa de melhorias, e isso faz parte da função do legislador aqui, também do vereador, fazer essas cobranças, e também observar e também entender os caminhos, os avanços que o desenvolvimento tem trazido para a nossa cidade. Então, é muito sensata essa palavra, muito sábia essas palavras aí, você vê quem transita ali pela Vila Progresso, é um outro bairro, a gente pode até falar em aumento de valor imobiliário ali já, existe uma valorização imobiliária naquele bairro, também as vias ali da 9 de julho, aqui na Vila Operária, Vila Operária ali, entre a Siqueira Campos e a Rua Teixeira de Camargo, ali as vias que entrelaçam essas duas ruas que são paralelas, também foram asfaltadas, Lins de Vasconcelos, Vicente Negri, outras vias ali, todas, acho que só as que já estavam recapiadas, que não foram recapiadas novamente, mas, assim, as que estavam ruins, todas ali, aquele bairro foi praticamente renovado. Então, nós parabenizamos a atuação do Poder Executivo, o Secretário de Obras, por essa atuação também, por ter olhado essa situação, também o recurso que nós aprovamos aqui na Câmara Municipal, nós tivemos aí um novo túnel agora, aqui na André Perini, e nós ficamos muito felizes que as coisas estão dando certo para alguns pontos da cidade, claro, solidários com alguns pontos que precisam de trabalho. E, como é o nosso trabalho como legislador, nós não conseguimos observar tudo, não conseguimos enxergar todos os problemas da cidade, precisamos da cidadania, das pessoas que nos procuram, que nos fazem indicação, que procuram o vereador, que fazem suas pontuações. Tem várias pontuações relacionadas à segurança pública para serem apontadas agora essa semana, que já foi procurado por alguns munícipes. Tem questão religiosa. A gente ficou sabendo de diretor de escola e coagindo professor para não falar mais de Deus na escola, o que não tem previsão legal, então, nós vamos pedir informações sobre isso. Então, a gente tem que continuar trabalhando. E aí, a gente não consegue atender tudo o que acontece. Ora, o cobertor fica curto de um lado, ora de outro. Mas a gente continua trabalhando. Eu acho que as funções institucionais são muito importantes. O diálogo institucional é muito importante. E, claro, nós não vamos conseguir imaginar que uma pessoa, que é um ser humano, que exerce um cargo público, vai ficar atendendo todo mundo, mesmo tomando pedrada, mesmo sendo ofendido da tribuna, e aí vai querer ser atendido e fica mais complicado. Então, não é esse tipo de política que a gente pretende. Fim do expediente. Determino ao primeiro secretário que proceda à verificação de presença para passarmos para a ordem do dia. Alexandre Cobravencio. Alexandre Cachorrão, presente. Dionísio de Gênova. De Gênova, presente. Douglas Azevedo. Presente. Edson de Souza. Presente. Fábio Alex Nunes. Fábio em alerta verbal, presente. Fernando Vieira. Fernando Vieira, presente. Fernando Sirkia. Presente. Gerson Alves. Presente. Jonas Campos. Presente. Ramão, presente. Nivaldo dos Santos. Pastor Nivaldo da Pedalada, presente. Rogério Nascimento. Presente. Vanessa Eugênio. Vanessa Eugênio, presente. Vinícius Simil. Presente. Viviane Del Massa. Presente. Dando o prosseguimento da sessão, determino ao primeiro secretário, vereador Ramon, para que proceda a leitura da ordem do dia. Pauta da ordem do dia da décima sessão ordinária, em 1º de abril de 2024. Projeto de lei nº 247, barra 2023, do Poder Executivo, que dispõe sobre a a organização do sistema de inovação de Assis e sobre medidas de incentivo à inovação tecnológica, à pesquisa científica e tecnológica, ao desenvolvimento tecnológico, à engenharia não rotineira e à extensão tecnológica em ambiente produtivo no município e da outras providências. Projeto de lei nº 32, barra 2024, do Poder Executivo, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para os fins que especifica, no valor de R$ 150 mil, junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços. Projeto de decreto legislativo nº 6, barra 2024, de autoria da vereadora Viviane Delmaça, que outorga o título honorífico de cidadã cisense à doutora Laísa Gabriele Silva. Projeto de resolução nº 5, barra 2024, da mesa da Câmara Municipal de Assis, que prevê o regime de adiantamento para os deslocamentos dos vereadores da Câmara Municipal de Assis e da outras providências. Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Assis, em 28 de março de 2024. Lido, senhor presidente. Em discussão, o projeto de lei nº 247, barra 2023, do Poder Executivo, que dispõe sobre a organização do sistema de inovação de Assis e sobre as medidas de incentivo à inovação tecnológica, à pesquisa científica e tecnológica, ao desenvolvimento tecnológico, à engenharia não rotineira e à extensão tecnológica em ambientes produtivos no município e das outras providências. Mas antes, há uma emenda ao referido projeto de lei. Determino ao primeiro secretário que proceda à leitura da emenda. Emenda modificativa nº 01 ao projeto de lei 247, barra 2023. A emenda do projeto de lei 247, barra 2023 passa a ter a seguinte redação. Dispõe sobre a organização do sistema de inovação de Assis, InovaAssis. E sobre medidas de incentivo à inovação tecnológica, à pesquisa científica e tecnológica, ao desenvolvimento tecnológico, à engenharia não rotineira e à extensão tecnológica em ambiente produtivo no município de Assis e das outras providências. O capítulo 3º do referido projeto de lei passa a ter a seguinte redação. Capítulo 3. Do sistema de inovação de Assis, InovaAssis. Item 3. O artigo 5º do projeto de lei 247, barra 2023 passa a ter a seguinte redação. Artigo 5º, fica instituído o sistema de inovação do município de Assis, InovaAssis, a ser regulamentado por decreto do Poder Executivo, com o objetivo de incentivar o desenvolvimento sustentável do município pela inovação tecnológica, estimulando projetos e programas especiais articulados com os setores públicos e privados. O parágrafo único do artigo 8º do projeto de lei 247, barra 2023, passa a ser o parágrafo primeiro e acrescenta-se o parágrafo segundo com a seguinte redação. Artigo 8º, parágrafo primeiro. Parágrafo segundo. O Poder Executivo deverá, sempre que possível, assegurar a participação dos membros do Poder Legislativo de Assis no desenvolvimento e formulação de políticas públicas relacionadas a esta lei, inclusive em reuniões do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Assis, como ouvintes. Justificativa. A emenda proposta ao projeto de lei 247, barra 2023, tem como objetivo aprimorar alguns pontos importantes relacionados à organização do sistema de inovação de Assis e ao incentivo a inovação tecnológica, pesquisa científica e tecnológica, desenvolvimento tecnológico, engenharia não rotineira e extensão tecnológica em ambiente produtivo, bem como a inclusão de dispositivos que promovam a participação e integração entre os poderes executivo e legislativo, no processo de formulação e implementação de políticas públicas voltadas para a inovação. Assis, 27 de março de 2024, bem assinado pelo vereador Alexandre Cachorrão. Lido, senhor presidente. Em discussão, a emenda número 1 do projeto de lei 247, barra 2023. Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Alexandre Cobravense. Obrigado, senhor presidente. Primeiramente, aqui, ressaltar aqui a presença do Dario, representando aqui, o professor Dario representando a Unesp, a Roberto, o Alexandre, o Tiago, o Fernando, aqui representando a Cia. Aliás, Fernando, manda um abraço aqui para o seu presidente do Rotary, o Flávio, dali do Palimércio, presidente do Pé-Quente, e já agradece ele pelo envolvimento, pelo apoio do Rotary nos ovos de Páscoa, ali para fazer a Páscoa da APAI, ali dos alunos. Obrigado. Senhor presidente, nós estamos aqui para falar sobre esta emenda que nós apresentamos a este projeto. Emenda esta que nós conversamos com a dona Aida, representando aí todas as entidades, a Cia, a Unesp, enfim, todas as instituições que estão envolvidas neste contexto, e apresentamos aqui algumas modificações, alguns termos técnicos. Também quero agradecer aqui o nosso departamento jurídico, na pessoa do doutor Guilherme, pelo apoio na discussão das emendas a este projeto. Senhor presidente, são emendas técnicas, podemos dizer assim, simples. Ano passado, nós apresentamos um projeto que criou toda essa política de inovação e tecnologia, foi aprovado por unanimidade nesta Casa de Leis, sancionado, lei, e este ano, aliás, foi apresentado no final do ano passado, estamos votando este ano, o Poder Executivo, então, apresentou um outro projeto, contemplando outros artigos que não eram de competência da Câmara até então, como, por exemplo, a criação do fundo, a criação do Conselho, que não era competência desta Casa, mas sim do Executivo, então ele mandou aqui um projeto para esta Casa. Como os dois projetos são tecnicamente muito semelhantes, existem artigos praticamente idênticos, nós achamos melhor fazer uma modificação técnica, simples, na emenda, como já vinha constando no projeto anterior, e incluímos um parágrafo que nós consideramos de grande importância, que assegura aí a participação da Câmara Municipal em todo esse processo de construção dessa política pública aqui no município. E esse parágrafo segundo, ele diz exatamente o seguinte, o Poder Executivo deverá, sempre que possível, assegurar a participação dos membros do Poder Legislativo de Assis no desenvolvimento e formulação de políticas públicas relacionadas a esta lei, inclusive em reuniões do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Assis como ouvintes. Nós fizemos até questão, doutor Guilherme, de citar aqui, nominar como ouvintes para que não haja dupla interpretação ou uma interpretação diferente com relação à participação dos vereadores no Conselho, mas aqui a gente deixa claro que é assegurar a nossa participação enquanto ouvintes nesse processo de construção, e aí a gente fica de forma legal com a lei. Então, Sr. Presidente, são essas aqui as considerações com relação a esta emenda que foi proposta, e depois voltamos a discutir o projeto. Obrigado e reservo meu tempo. Continue discussão a emenda? Encerrada a discussão. Em votação, solicito ao primeiro secretário, vereador Ramon, que proceda à chamada de votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação da emenda, respondam sim. Os que forem contrários, respondam não. Alexandre Cobra Vêncio. Alexandre Cachorrão, vota sim. Dionísio de Gênova. Trey de Gênova, vota sim. Douglas Azevedo. Voto sim. Edson de Souza. Sim. Fábio Alex Nunes. Fabinho, alerta verbal, vota sim. Fernando Vieira. Sim, emenda. Fernando Siria. Sim. Gerson Alves. Não vota. Gerson Alves não vota por força regimental. Jonas Campos. Sim. Ramon, vota sim. Nivaldo dos Santos. Pastor Nivaldo da Pedralda, vota sim. Rogério Nascimento. Sim. Vanessa Eugênio. Vanessa Eugênio, vota sim. Vinícius Simil. Sim. E Viviane Delmas. Sim. A emenda número 001 ao projeto de lei nº 247, barra 2023, do Poder Executivo, foi aprovada por unanimidade com 14 votos favoráveis. Eu, apesar de, infelizmente, não poder votar por força do regimento, gostaria de parabenizar o vereador Alexandre pela propositura da emenda, principalmente no que tange à participação do Poder Legislativo. Acho muito importante. A Câmara também está integrada nesses assuntos que prevê, principalmente, o desenvolvimento do município de Assis. Em discussão. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Fernando Vieira. Obrigado, senhor presidente. Parabenizar também o vereador Alexandre por essa emenda ao projeto, também dando voz a essa casa, as diversas discussões relativas a esse centro de inovação que estamos criando. Hoje nós estamos aqui da tribuna, parece que o projeto é bem tranquilo, os colegas vereadores já analisaram, mas nós não podemos deixar de nos posicionar, nos expressar nesta noite que é épica para o desenvolvimento, para a inovação, para a tecnologia da nossa cidade. Nós estamos fazendo história na noite de hoje, votando esse projeto. É um projeto que vai conglomerar diversas forças da sociedade civil, não só o poder executivo, mas também universidades, empresas privadas, iniciativa privada, estudantes que a gente nem consegue imaginar, pode ser estagiário hoje, pode estar entrando na escola agora, vai ser uma pessoa que pode ser uma mola propulsora em alguma área do conhecimento humano, que a gente nem tem o entendimento hoje, vereador Ramão, do que pode acontecer. Porque a inovação em diversas áreas da agricultura, seja da economia, de diversos ramos, do direito, da tecnologia mesmo, das ciências contábeis, das ciências de computação, a gente não tem ideia do que pode surgir com esse centro de inovação. E o centro de inovação é isso mesmo, a ideia é essa, é consultar os professores, consultar a universidade para que haja esse fomento. E nada melhor de nós fazermos isso também em Assis. Estava conversando com o professor Darío ali no fundo, Assis está aderindo a um negócio que é muito maior na região. Nós temos aí 48 municípios do CIVAP, e Assis é uma peça nesse quebra-cabeça, também protagonista aqui na região, mas tem que trabalhar em conjunto, num coro. Então nós temos a oportunidade hoje, presidente, de aprovarmos esse projeto e essa coisa maravilhosa, que é a integração regional, a integração do poder público, das entidades assistenciais, dos estudantes, dos professores, das universidades, do setor privado, das empresas, que muitas vezes pagam consultoria pesadíssima lá de fora, sendo que aqui tem uma solução muito mais hábil, mais prática e que traz uma inovação, uma qualidade de desenvolvimento humano, uma tecnologia que muitas vezes pode sair de um jovem de 17 anos, não é, vereador Rogério? Então, é bem orientado, bem capacitado, com uma estrutura tecnológica, com uma estrutura acadêmica por trás, com professores, doutores, com orientação. Então, é um projeto maravilhoso e nós ficamos muito felizes que a CIS entra nesse cenário também, entra nessa briga pela inovação, parabéns ao doutor Dario, parabéns a toda essa equipe maravilhosa, a CIA, aos profissionais todos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, também na pessoa da Roberta aqui presente, também ao Aref Sabé, nosso amigo, companheiro, que tem trazido essa escola para gerar mão de obra para a nossa cidade, porque, através da mão de obra, que é o grande ouro que nós temos para oferecer para o mercado, vir empresa para cá é uma questão de mão de obra, não é uma questão de tempo, não é uma questão de infraestrutura. A infraestrutura se cria, a oportunidade se cria, a logística se cria, o que não se cria é mão de obra. Então, tendo mão de obra, a empresa vem. E é nisso que a gente acredita, e é nessa inovação. É através da inovação que nós vamos também fazer esse fomento para trazer mão de obra, para valorizar a mão de obra em Assis, valorizar o público assisense, porque eu acredito que todos aí da minha idade, o vereador Vinícius pode dizer também, que é mais ou menos na mesma fase de idade, quantos colegas nossos da época de escola que foram embora de Assis, porque não tem oportunidade. Então, graças a Deus, acreditamos que, com esse projeto, nós vamos mudar esse cenário e vamos manter o assisense em Assis, para a riqueza de Assis não ir para Joinville, não ir para Nova York, não ir para São Paulo, não ir para Londrina, ficar aqui em Assis e gerar desenvolvimento, melhor qualidade de vida para a nossa população. Então, é nisso que a gente acredita, então, por isso colocamos a votação pelo sim e aprovar esse projeto maravilhoso, e conto com o nosso apoio. Reserve o meu tempo, presidente. Obrigado. Continua a discussão? Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Alexandre Cobravencia. Obrigado, senhor presidente. Sem sombra de dúvidas, hoje é uma noite muito importante, é uma noite histórica para o desenvolvimento do nosso município. Tenho certeza que, com o apoio aqui da Câmara Municipal, com o apoio dos vereadores, com o apoio de todos, nós aprovaremos este projeto e nós teremos aí uma legislação que sirva até de modelo, de exemplo, para outros municípios, porque é uma legislação, é uma legislação completa, uma legislação complexa, é uma legislação que contempla, além da criação do Conselho, a criação do fundo e vários outros dispositivos extremamente importantes para que nós possamos desenvolver o município, criar um ecossistema inovador, um ecossistema diferenciado, um ecossistema tecnológico. E aí, muito importante também, a participação da Câmara Municipal neste processo. Eu sou parlamentarista e acredito que a Câmara Municipal, ela participa de todo este processo de formulação, é importantíssimo a participação do Poder Legislativo em todos estes contextos, juntamente com as demais associações, as demais instituições. E a gente fica muito feliz em poder estar avançando nessa questão, porque sozinho, seu presidente, ninguém faz nada. Juntos, quando nós unimos, as coisas acontecem. E como é gostoso a gente ver essa união e a política pública, independente de partido A ou partido B, a gente vê as coisas acontecendo. Então, a gente fica muito feliz em aprovar um projeto que passou por esta casa, que o ano passado nós já havíamos discutido a importância da criação de políticas públicas com relação à inovação, à tecnologia. Destacar também o professor Dario, lá atrás, ele plantou uma sementinha, a gente vinha conversando sobre isso, ele vislumbrou uma possibilidade ali com a própria Unesp, ali dentro da própria Unesp, vendo essa possibilidade ali e levou, saiu do campus e foi para ampliar, ampliou trazendo outros parceiros. Acho que isso é muito importante, porque você sai de dentro da universidade, sai ali da academia com o apoio de todos os professores, da área acadêmica, extremamente importante, e avança para outros segmentos. Então, destacar o trabalho de toda a Unesp, quando eu falo Unesp, todos os segmentos ali, a biotecnologia, enfim. Então, senhor presidente, são essas aqui as minhas considerações aqui, que eu faço para o projeto, já falei um pouco com relação à emenda, e eu reservo aqui o meu tempo, caso precise. Obrigado. Continua a discussão? Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Vinícius Simer. Obrigado, presidente. Eu gostaria, antes de iniciar minha fala, agradecer a presença aqui do Dario, do Alexandre, da Roberta, do Tiago, do Fernando, do Júlio ali, o Júlio que chegou ali agora também. Não podemos desconsiderar a agricultura familiar, a questão da geração de emprego e renda, e esse projeto também abraça isso que o Júlio faz com muita propriedade. Presidente, eu tenho a certeza que uma das grandes angústias que nós tínhamos na cidade de Assis, digo, tínhamos, era a questão da vocação da cidade. É a vocação educacional, é a prestação de serviço, é o agro, é a agricultura familiar. E, quando nós pegamos um projeto desse, nós percebemos que isso tudo começa a se conversar. Então, não existe uma vocação mais isolada. É a universidade, através do projeto de extensão, oferecendo para a população algo diferente. É o SEBRAE, a CIA, prestadores de serviço, que serão englobados nessa situação toda. É a agricultura familiar que fará parte desse conglomerado. E aí nós vislumbramos uma ideia de cidade um pouco diferente daquilo que nós estamos acostumados. É algo a curto prazo? Não é a curto prazo. Isso a gente precisa ponderar. É a médio e longo prazo que essas coisas começarão a surtir efeitos. Essa junção de pessoas, ideias e trabalhos farão diferença daqui a cinco, sete, oito anos. A tecnologia veio para ficar e ela veio auxiliar esses segmentos que nós temos hoje na cidade, a universidade se reinventou com a tecnologia. O prestador de serviço, durante a pandemia, foi obrigado a se reinventar de uma maneira muito rápida. E aí nós temos um projeto que consolida a cidade de Assis no cenário nacional. Nós não podemos deixar de falar, e aqui eu faço uma fala, e se quiser me corrigir, por favor, da incubadora de empresas, quando lá no seu início, lá com o professor Juarez, não é o professor da Unesp, do Vinagre, Zanqueta, Juvenal Zanqueta, perdão, concebeu, ajudou a conceber aquele espaço para incubar as empresas ali, para que ali pudesse sair algo diferente. Infelizmente, o tempo, o espaço, o local, talvez não tivesse sido tudo encaixado, adequado, da melhor forma. Mas foi algo embrionário, que se teve a ideia. E, através dessa junção de pessoas, de trabalhos, a gente vislumbra um outro modelo de geração de emprego e renda no nosso município. O vereador Fernando disse de pessoas que são formadas, se formam na cidade de Assis, e, obrigatoriamente, por uma questão de não ter espaço, procuram abrigo em outras cidades. Agora, não. Agora, esse projeto embrionário que nasce hoje no nosso município, tem tudo para dar certo, porque nós colocamos no mesmo lugar cabeças pensantes, que pensam diferente, e que não vai haver conflito. O agro não vai se conflitar com a agricultura familiar, não vai se conflitar com a tecnologia, com a questão do agrotóxico, que poderá ser substituído, eventualmente, por um outro modelo de insumo. Enfim, são ideias, são possibilidades que se tem hoje na cidade de Assis. Parabenizar as pessoas que se debruçaram nesse projeto, o CIVAP tentando auxiliar e angariar regionalmente os municípios que poderão vir fazer parte. Então, penso que a Assis hoje começa, de uma vez por todas, a pacificar aquela discussão da sua vocação. Se tudo isso se conversar, se tudo isso se ajuntarem nesse processo todo, a Assis passa a ser um referencial importante para a tecnologia, independente do segmento da área. Então, parabéns, mais uma vez, a quem se dedicou tempo, espaço e vida nesse projeto, para que nós tenhamos agora uma cidade melhor, uma cidade tecnologicamente falando, referência na nossa cidade de São Paulo. Obrigado e reserve o meu tempo, presidente. Continua a discussão. Encerrada a discussão. Solicito ao primeiro-secretário, vereador Luiz Antônio Ramão, para que proceda a chamada de votação. Os vereadores que forem favoráveis ao projeto respondam sim, e os que forem contrários respondam não. Saliento que o projeto já está emendado. Alexandre Cobravencio. Alexandre Cachorrão, vota sim em inovação. Dionísio de Gênova. Gênova, vota sim. Douglas Azevedo. Voto sim. Edson de Souza. Cinco declaração. Fábio Alex Nunes. Também alerta verbal, vota sim. Fernando Vieira. Fernando Vieira, vota sim em desenvolvimento de Assis. Fernando Sirkia. Sim. Sim. Nas Campos. Sim. Ramão, vota sim. Nivaldo dos Santos. Pastor Nivaldo da Pedernada, vota sim ao desenvolvimento tecnológico. Rogério do Nascimento. Sim. Vanessa Eugênio. Vanessa Eugênio, vota sim. Vinícius Simili. Sim. Viviane Del Massa. Sim. Sim. O projeto de lei número 247, barra 2023, já emendado, do Poder Executivo, foi aprovado por unanimidade com 14 votos favoráveis. Declaração de voto do vereador Edson de Souza. Com a palavra, vereador Edson de Souza. Obrigado, senhor presidente. Só dizer a nossa alegria de aprovar um projeto tão importante para a nossa cidade, um avanço à tecnologia, inovação, a Assis está saindo na frente. Então, quero parabenizar essa Casa de Leis por aprovar um projeto tão importante e o Executivo mandar essa propositura aqui e, com certeza, a Assis tendo mais qualidade e, agora, o incentivo à inovação tecnológica em nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de salientar que, logo quando eu assumi a presidência dessa Casa de Leis, eu fui procurado pelo senhor Dario, pela diretora do CIVAP, dona Aida Françoso, também pelo pessoal da Associação Comercial, esclarecendo a importância desse projeto. E eu me comprometi a dar celeridade a esse projeto, que também julgo ser de suma importância para o nosso desenvolvimento. Então, é claro que não foi na velocidade como a gente queria, mas tem os trâmites legais que aqui tem que passar dentro da Câmara, para que saia daqui um projeto maduro, um projeto que seja realmente fortalecido, tanto na parte estrutural dele, mas como na parte legal. Então, parabéns a todas aquelas pessoas, como o vereador Ramão, o vereador Vinícius e o vereador Alexandre, salientaram aquelas pessoas que se debruçaram diante do projeto e hoje está aí um projeto que realmente foi aprovado com toda a fundamentação necessária. Então, parabéns a todos vocês. Em discussão, o projeto de lei número 32, barra 2024, do Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial para os fins que especifica, no valor de 150 mil reais, junto à unidade orçamentar da Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços. Em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Fernando Sirquia. Eu gostaria de solicitar o adiamento por três sessões desse projeto. Justifico. Trata-se de uma abertura de 150 mil reais, em razão de uma emenda parlamentar. Só que acontece que a gente solicitou o plano de ação para o Poder Executivo, esse projeto já está adiado, e foi enviado aqui um print do plano de ação, mas que não consta absolutamente nenhuma rua que vai ser asfaltada. Então, eu acho que, enquanto fiscalizadores, seria muito interessante se a gente adiasse esse projeto para o Executivo encaminhar a relação de ruas que vão ser contempladas com esse recurso, para a gente poder fiscalizar a execução desse serviço depois. Então, dessa forma, solicito o adiamento por três sessões. Perfeito. Coloque em votação o requerimento formulado pelo vereador Fernando Sirquia, solicitando o adiamento do projeto de lei número 32, barra 2024, do Poder Executivo. Por quantas? Duas sessões, vereador? Três sessões. Os que forem favoráveis ao requerimento de adiamento do projeto número 32, barra 2024, por duas sessões, três sessões, perdão, permaneçam como estão, e os contrários, que se manifestem. Formulo o requerimento de adiamento por uma sessão. Já foi votado. Já foi votado. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Presidente, eu fiz o requerimento de uma sessão, que existe em ata, então, que eu fui contrário. Eu coloquei em votação o requerimento formulado. Eu me manifestei de forma contrária ao requerimento de três sessões. Então, eu quero continuar a ata, que eu votei contrário. Perfeito. Isso, aí sim. Agora a senhora está correta. Então, deixa eu retificar a votação. Então, o requerimento de adiamento do projeto número 32, barra 2024, do Poder Executivo, foi aprovado por 13 votos favoráveis e um contrário. Perfeito? Então, vamos ao prosseguimento. Em discussão, o projeto de decreto legislativo, número 6, barra 2024, da vereadora Viviane Aparecida Delmaça, que otorga o título honorífico de cidadã cizense à doutora Laísa Gabriele Silva. Em discussão? Peço a palavra. Com a palavra, a vereadora Viviane Delmaça. Obrigada, presidente. Eu queria agradecer a presença da Silmara Amaral, diretora regional do SIN de Saúde, subsede de Marília. Também queria agradecer a presença da Selma, delegada sindical de base, que representa os profissionais da saúde do Estado de São Paulo, do Hospital Regional de Assis. Elas representam muito bem, inclusive, o nosso SUS, muito bem representado. Muito obrigada por estar aqui nessa noite. Desde já, queremos salientar a todos que essa homenagem é a mais importante e significativa que o município pode prestar, evidentemente, àqueles que efetivamente trabalham para construir o bem-estar e o progresso da nossa comunidade, como também àqueles que demonstram carinho e respeito à nossa cidade, ao nosso povo, como é o caso da doutora Laísa Gabriele Silva. Filha do senhor Márcio Adhemar da Silva e da senhora Selma Maria da Silva, nasceu no dia 15 de abril de 1989, na cidade de Vinópolis, Estado de Minas Gerais. Tem uma irmã, Camila Silva, e namora o assisense, o Fernando Soma. Morou toda a sua vida no Estado de Minas Gerais, graduada em Medicina pela Universidade de Itaúna, no ano de 2015. Ingressou, em 2016, na residência clínica médica, no ano de 2018, em Oncologia Clínica. Em agosto de 2023, concluiu sua pós-graduação em cuidados paliativos pela Faculdade Iscaelita de Ciência de Saúde, Alberto Einstein, e membro da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, sob co da American Socialite Office of Clinical Oncology ASCO. Mudou-se para Assis em dezembro de 2021 para trabalhar como oncologista clínica no Hospital Regional de Assis. Um grande desafio, pois não conhecia ninguém na cidade, e, na época, seu serviço de Oncologia pelo Sistema Único de Saúde estava se reestruturando em Assis. Desde então, vem trabalhando arduamente com o apoio de toda a equipe da Oncologia do Hospital Regional, buscando proporcionar aos pacientes um tratamento com excelência técnica associada à humanidade e acumulamento necessário. Trabalho esse, que hoje colhe os frutos com o crescimento dos serviços e reconhecimentos da qualidade por parte dos pacientes. Com o tempo, expandiu sua assistência na saúde. Hoje, trabalha com um convênio no Serviço de Oncologia da Unimed e Ambulatório da Oncologia Clínica da Santa Casa de Assis, assim como acompanhamento de paciências, internações hospitalar na Santa Casa e no Hospital Maternidade de Assis. Esse breve histórico demonstra o desenvolvimento da vida pessoal e profissional da nossa homenageada, que, com certeza, é merecedora das nossas mais sinceras homenagens. Eu, como tenho a minha mãe com 82 anos, bastante vivida, ela teve já várias passagens. Aqui já coloquei que a minha mãe recentemente fez cirurgia de prótese, mas também a minha mãe já, nesses percorrer da vida, dois cânceres, dois carcinomas. Um na mama e o último, agora, que nós descobrimos, na bexiga. O primeiro, ela tratou no Hospital Pérola Baito, em São Paulo, e nós tivemos bastante dificuldades em levá-la para São Paulo, para esse tratamento, visto que, além da questão física que você está passando, você tem a questão psicológica. E, nesse segundo tratamento, nós tivemos o privilégio, se é assim, a gente pode pensar em privilégio, mas o atendimento aqui no Hospital Regional. E ali nós conhecemos a doutora Laysa. A doutora Laysa, com toda a sua dedicação, atendiam a todos, todos aqueles pacientes, inclusive a minha mãe, com todo o carinho, sabia, nessa jornada, o nome de todos os seus pacientes. E nós tivemos, nesse momento, da reestruturação do regional. E, hoje, nós podemos ver que ali melhorou a qualidade. E já quero também parabenizar a todos os servidores daquela casa, porque, com todas as dificuldades que esse hospital regional enfrentou e ainda enfrenta, mas a dedicação e o carinho pelos pacientes não mudou. Era de tirar o chapéu à humanização. Muitas vezes faltava material, mas não faltava o carinho e o empenho daqueles que estavam ali. E, hoje, representando todos aqueles funcionários, toda a equipe de médicos que ali estão trabalhando a finco para a melhor qualidade desse trabalho, nós pedimos hoje aos nobres pares a aprovação desse projeto e, dessa maneira, entendendo que a doutora Laysa Gabriele da Silva seja homenageada com o título maior que essa casa pode dar, que é o título honorífico de cidadão acisense. Muito obrigada. Continua em discussão o projeto do Decreto Legislativo nº 6, barra 2024, da vereadora Viviana Aparecida Elmassa. Encerrada a discussão. Em votação. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada de votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação do projeto respondam sim. Os que forem contrários respondam não. Alexandre Cobra Vêncio. Alexandre Cachorrão, vota sim. Dionísio de Gênova. DG vota sim. Douglas Azevedo. Voto sim. Edson de Souza. Sim. Fábio Alex Nunes. Fábio em alerta verbal, vota sim. Fernando Vieira. Fernando Vieira, vota sim. Fernando Sirquia. Sim. Gerson Alves. Voto sim. Jonas Campos. Jonas Campos, vota sim. Ramão, vota sim. Nivaldo dos Santos. Pastor Nivaldo da Pedanada, vota sim. Rogério Nascimento. Sim. Vanessa Eugênio. Vanessa Eugênio, vota sim. Vinícius Simili. Sim. Viviane Delmassa. Sim, com declaração. Sim. O projeto de decreto legislativo número 6, barra 2024, da vereadora Viviane Aparecida Delmassa, foi aprovado por unanimidade, com 15 votos favoráveis, com declaração de voto da vereadora Viviane Delmassa. Com a palavra, a vereadora Viviane Delmassa. Eu quero agradecer somente aos nobres pares por entender que esse projeto significa muito para o Hospital Regional, para a doutora Lays e para todos aqueles funcionários. E também já gostaria de deixar o aviso, a Selma e a Silmara nos trouxeram um abaixo-assinado para que tenha concurso público para o Hospital Regional. Então, ela trouxe essas folhas para a gente ajudar a acolher o maior número de pessoas e o nosso governador entender que há importância de ter funcionários naquele hospital, naquela casa. Muito obrigada. Em discussão, projeto de resolução número 5, barra 2024, da mesa da Câmara Municipal de Assis, que prevê o regime de adiantamento para o deslocamento dos vereadores da Câmara Municipal de Assis e das outras providências. Em discussão, eu solicito. Eu solicito que o vereador Vinícius Simmel assuma a presidência para que eu possa fazer o uso da palavra. Com a palavra, o vereador Gerson Alves. Obrigado, senhor presidente. Presidente, esse projeto, o projeto da mesa diretora, como todo mundo sabe, aquelas pessoas que já passaram pela mesa e também participaram da presidência, já foram presidentes, existe às vezes que a Câmara tem que passar por uma estruturação do seu lado administrativo. E logo no começo do ano, eu fui procurado pelo nosso procurador jurídico e também pelo nosso assessor que presta serviços aqui na Câmara, a respeito da questão do custeio dos cursos, viagens que são realizados pelos vereadores aqui na Câmara de Assis. Então, em razão dos regimes que são adotados para o pagamento das despesas desse curso. Hoje nós trabalhamos com a diária e também o adiantamento. Então, houve algumas ponderações por parte do jurídico, não foi uma coisa que eu inventei, que foi a mesa que inventou, e sim havia um entendimento a respeito dessa situação. Estava errado, por que não fez antes, isso não interessa, isso que interessa é que a gente tem que fazer aquilo que é certo. E foi constatado, eu comprei a ideia, eu acho que isso, conversamos junto com a mesa, tivemos uma reunião com o nosso procurador jurídico, com a pessoa que presta a assessoria aqui para a Câmara, e a gente achou melhor estabelecer para dar uma segurança jurídica para a Câmara nessa questão que envolve o pagamento dessas ajudas de custo. Enfim, a exposição dos motivos tem por objetivo fixar o regime de adiantamento para situações de deslocamento dos agentes públicos, perdão, dos agentes políticos da Câmara Municipal de Assis, para participar de eventos oficiais, cursos, palestras e demais atividades de interesse público que ocorram fora do município. Trata-se de medida que visa acatar a orientação sedimentada no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, citando-se, por exemplo, a decisão proferida nos autos TC 01-466-989-22-3 e também 005-083-989-19-4. É só os vereadores consultarem lá, vai ter acesso a toda essa decisão. Em virtude disso, foi-se necessário, ademais, modificar a Resolução 172-2013, a fim de excluir agentes políticos da Câmara Municipal de Assis da incidência do regime de diária, que até então, o nosso regime aqui de pagamento, de custeio dessas viagens, enfim, todas essas despesas eram feitas por diária. Antiposto diante dos relevantes serviços, realizantes motivos que norteiam a matéria, conto com o apoio dos nobres pagos. Eu gostaria de ler aqui um julgado, um entendimento, do próprio Tribunal de Contas, quando foi se julgar uma tomada de contas, uma conta que foi julgada, uma conta de uma Câmara Municipal que foi julgada. O Tribunal de Contas, todo mundo sabe, assim como o Tribunal de Contas analisa as contas do Poder Executivo, analisa também as contas aqui do Legislativo. E eu sou o responsável, o tomador, pelas contas da Câmara Municipal. Por isso, já previa sempre em fazer o certo, ainda mais sendo o responsável pelas contas municípios. Aí sim que eu vou fazer mais certo ainda. Então, eu vou ler para vocês. Prestem bem atenção. Esse foi um apontamento que, uma descrição que o profissional do Tribunal de Contas fez a respeito de uma conta de uma Câmara Municipal. Começa assim. É repreensível a metodologia do pagamento de diárias diretamente agente político, posto que há longeva deliberação desta, Igreja-Corte, determinando que o deslocamento de vereadores seja custeado pelo regime de adiantamento. Rememoro. Aí ele vai mostrar aqui, eu vou ler também para vocês, um parecer do próprio Tribunal de Contas, que foi feito lá em 2008. Essa citação que o profissional do Tribunal de Contas fez, rememorando esse julgado que tinha já desde lá de 2008. Dispõe sobre despesas no âmbito das Câmaras Municipais. Vou ler de novo. Dispõe sobre despesas no âmbito das Câmaras Municipais. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, considerando que, nos autos do processo, Tribunal de Contas 2140-025-04, em sessão do Tribunal Pleno, realizado no dia 26 de novembro de 2008, discutiu-se a necessidade de regulamentação acerca dos gastos no âmbito das Câmaras Municipais. Resolve editar a deliberação de seguinte teor. Artigo 1º. Salvo o subsídio, ou seja, aquilo que é pago para a gente todo mês, para os vereadores, salvo o subsídio, a que faz jus na conformidade do artigo 29 da Constituição Federal, é vedado pagamento de qualquer título a vereador. É vedado o pagamento a qualquer título a vereador. Artigo 2º. O vereador, no caso de deslocamento do município para participação em eventos oficialmente autorizados, poderá ter as despesas eventualmente realizadas, suportadas pelo regime de adiantamento, de que trata o artigo 68 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, feito a servidor responsável pela necessária e correspondente prestação de contas. Artigo 3º. Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação. Então, esse foi um embasamento que a gente, que norteou a mesa da Câmara Municipal a fazer simplesmente o que é correto, o que está previsto e qual é o entendimento do Tribunal de Contas, pois é o órgão que fiscaliza as contas da Câmara Municipal. Eu confesso a vocês que o regime de adiantamento já foi adotado, mas por um ato da mesa, e eu fui, eu fiz uma viagem, um curso, há dois meses atrás, e eu se utilizei do regime de adiantamento. E não vi dificuldade nenhuma, nenhuma, em apresentar uma nota fiscal da minha hospedagem, apresentar uma nota fiscal da minha alimentação. Então, isso são dois princípios muito básicos. Todo estabelecimento lícito, ele deve fornecer, ao menos, uma nota fiscal. Eu acho que isso é comum. Então, não vejo, assim, uma dificuldade que vai impor ao veador, que vai atrapalhar ele fazer o curso. É simplesmente, ele vai lá, se hospeda, paga nota fiscal. Come, paga nota fiscal. Simples assim. Mas, está aí o projeto, é um projeto que não é meu, volto a dizer, é um projeto que foi pensado junto com a Procuradoria da Câmara, que se faz necessária essa adequação no nosso regime de pagamento desses benefícios. Então, fica a critério de vocês, agora, analisar esse projeto, para que a gente possa ter a tranquilidade necessária para efetuar os pagamentos que, porventura, possam ocorrer quanto às despesas dos vereadores. Eu reservo o meu tempo, senhor presidente. Obrigado, vereador Gerson. Continua a discussão com o projeto de resolução número 5, barro 2024, da mesa da Câmara Municipal de Assis. Essa é a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Ramão. Sr. Presidente, em exercício, público que nos assiste aqui do plenário, Sr. Presidente, em exercício, na pessoa de quem cumprimenta os nobres pares, público que nos assiste aqui do plenário, através da TV Câmara, nos ouve através da Rádio Câmara e demais mídias sociais. Eu solicitei a palavra apenas para complementar o que o vereador Gerson mencionou, sobre o exame e análise das contas desta Câmara Municipal. Enquanto o Tribunal de Contas analisa as contas do Executivo e vem para a Câmara Municipal aprovar, as contas do Executivo são aprovadas ou rejeitadas pelo Tribunal de Contas. E essa citação de os julgados do Tribunal de Contas sobre a forma de concessão quando das viagens, dos deslocamentos dos vereadores ou servidores desta casa se faz pelo adiantamento ou pela forma de diárias, é uma recomendação do Tribunal de Contas, e, portanto, a mesa diretora analisou criteriosamente essa situação. Os debates foram feitos com o procurador jurídico e com o assessor que presta serviço, que é oriundo também do Tribunal de Contas, e chegamos à conclusão que a melhor forma seria por adiantamento, razão pela qual esse projeto aqui aporta na noite de hoje. a questão da expressão longeva, quer dizer, já de longa data, o Tribunal de Contas vem assim decidindo, e nós temos que nos adequar a essas mudanças, a essas modificações, para estarmos de acordo com a legislação pertinente. São essas as minhas considerações, senhor presidente. Continue a discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Alexandre. Senhor presidente, considerando que nós temos aqui um parecer contrário aqui de uma comissão, gostaria de ver a possibilidade de consultar os colegas vereadores do adiamento desse projeto por três sessões, para que a gente possa ir no momento oportuno batendo um papo com todos os vereadores, do departamento jurídico, se possível. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. É que o parecer que deve ser votado é apenas o da Comissão de Constituição e Justiça, o parecer da Comissão de Orçamento e Finanças não é colocado em votação. Não, ele não pediu a votação, ele só mensurou que existe um parecer da Comissão de Orçamento e Finanças contrária. Então, diante dessa dúvida que paira ainda na cabeça dos vereadores, é melhor pedir esse adiamento, é isso, vereador Alexandre, para que se possa sanar essas dúvidas que, porventura, possam ocorrer. Ok? Perfeito? Coloque em votação o requerimento formulado pelo vereador Alexandre Cobravencio, solicitando o adiamento do projeto de resolução nº 5, barra 2024, da mesa da Câmara Municipal de Assis, por três sessões. Os que forem favoráveis ao requerimento de adiamento do projeto de resolução nº 5, barra 2024, da mesa da Câmara Municipal de Assis, permaneçam como estão, e os contrários que se manifestem. O requerimento do vereador Alexandre Cobravencio foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria constante da ordem do dia, consulto a segunda secretária, vereadora Viviane Delmaça, se existem vereadores inscritos para explicação pessoal. Não, presidente. Antes de encerrarmos, eu gostaria aqui de avisar avisar os demais vereadores que existe aqui um abaixo-assinado promovido pelo SIN de Saúde. Aqueles vereadores que tiverem aí a oportunidade de dar uma olhadinha no abaixo-assinado. E também o SIN de Saúde convida para um ato em frente ao Hospital Regional de Assis no dia 5 de abril, sexta-feira, às 10 horas da manhã. Não havendo oradores para falar em explicação pessoal, passaremos para a oração do Pai Nosso, que será proclamada pelo vereador Fábio Alex Nunes. Aqueles que puderem ficar em pé, eu agradeço. Pai Nosso que estáis no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. e não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Sob a proteção de Deus, os vereadores da Câmara Municipal de Assis encerram seus trabalhos. Tenham todos uma boa noite. Informação com responsabilidade, você encontra aqui.